Ô Netinho, ô Neto. Oi vô. Se prepara que hoje eu vou curtir o ano novo com vocês. Ah, que bacana, amor. Que bacana. Galera, preparei aqui. Vamos comer porque vai dar sorte essa porra aqui. Sérgio, que porra é essa? Romã, lentilha, dá sorte, não? Tá sentindo o cheirinho, o aroma? Não tô sentindo porra nenhuma, não. Não tá sentindo o cheirinho? Não tô sentindo. Falaram que em 2019 o cheirinho ia voltar com mais força ainda. Não, não, mano. Aí como é que tá sentindo o cheirinho de Romã e lentilha? Não, não tô sentindo. Vai dar sorte, sente cheirinho. Nada, é só eu mesmo? Não, não, não. É hora da virada, meia hora. Virada, porra, caralho. Ah, virada, porra. Vou lá, vou lá. Vou pro mar, vou pro mar. Ah, porra, sete ondinhas. Não, não, sete divisõezinhas. Ah, entendi. Bom, a gente tá ali te perguntando, tá? Vai lá. Tamo junto, irmão. Fabinho, pelo amor de Deus, tô desesperado. Desesperado. Conhece alguma outra religião, hein, irmão? Já joguei barco pra ir, mas já já pulei 27 ondas, já rezei pra Deus, já fiz promessa, preciso de ganhar alguma porra. Preciso ganhar alguma porra, tô desesperado. Mas calma. Pelo amor de Deus, precisa... Mas o que é que tu pediu? É pra pular mais onda, o que tá falando? O que é que tu pediu? Ganhar qualquer coisa, paulista, qualquer porra. Preciso ganhar. Mas acho que não é coisa de religião que tá precisando falar, não? Puta que praza, acho que é. Caralho, brother. Aí não sei como te ajudar, entendeu? Aí acho que até Deus vai ficar com o porra pular ondas. Não, o que é isso? Porra, cara, cadê a porra da onda, caralho? Que merda, não consigo conversa pra pular. Porra, Fabão, o que houve, cara? 2019 já tá puto, ano novo, já tá bola. Porra, eu quero pular a porra da onda ou cadê a onda? Pera essa merda. Cadê a onda o quê, Fabão? Ih, tava de costas pro bagulho. Você tava de costas pro bagulho, cara. Meu Deus, você não perde essa mania, cara. Fala aí, irmão, tranquilo, cara. Pode tirar uma foto minha aqui, com os fogos? Porra, cara, agora. Vai, outro. Tá indo. Mais umazinha. Ali, irmão. Show de bola, irmão. Brigadão, cara. Cara, que porra é essa, cara? Tá tudo com a mão na frente, cara? Como assim? Pô, tô no céu dessa porra da mão direita, caralho. Caralho, ficou tudo ruim, cara. Ô, caralho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá na mão de novo, caralho. Porra, César. Nem no novo tira essa cabeça do Botafogo, hein? Botafogo o quê, cara? Aqui, ó. Ah, botênis. Qual é a cor dele? Amarelo, porra. Amarelo. Acordou? Dinheiro. Meia. Amarela. Short. Amarelo. Amarelinha, porra. Branco e preto, cacete. Porra, eu quero o dinheiro do Botafogo. Tamo falindo, caralho. Porra, vamos o dinheiro, caralho. E aí, Matheus? Tranquilo, irmão? Como é que tá, irmão? Olha a minha família ali, cara. Orando. Pedindo um 2019 melhor. E você? Com a minha fé aqui, né, cara? Botei um negócio pra ele manjar ali, maneiro. Ih, aquele tabaquinho ali é teu? Não, não. É do lado. Aquela marmita ali, banhando. Marmita? Banhando? Caramba, por que isso, cara? Pedi um negócio de 2019. Pedi um negócio mais maneiro. Pagar o estádio que a gente tá devendo aí, né, cara? Diferente, eu não tinha visto. Diferente, cara. Pô, mas... Por que pagou isso agora, cara? Deve ser difícil arrumar, hein? Ah, eu peguei ali, né? Mas pegou ali? Pegou, mano? Não pagou, não? Não, só peguei, só. Isso, vai dar merda, hein? Não, não paguei o estádio também, tá trocando tudo em casa. Pega nada, velho. Diegão, já pulei minhas ondas. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, velho. Vou lá pular as minhas. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, bom demais, mano. Caralho. Porra. Que que é isso, cara? Pulei em um dia só. Uma onda. Uma onda, pessoal. Sete. Uma onda só, tá bom. Sete pra quê? Feliz Ano Novo, Julião. Porra, qualquer dia eu vou aí. Caralho, vai. Que merda. Peraí, peraí. Ninguém faz nada essa porra. O que que houve, irmão? Porra, foi ali pela porra da onda. A onda quis me derrubar. Não faz nada. Deu nada. Claramente pênalti. Você me viu ali? Tu me viu ali? Porque se eu tento fazer alguma coisa com a onda, aí a CBF, ah, porque foi pênalti. Porra, aí é mole. Se você me filmou, manda pra botar no DVD, mandar pro CBF. Eu não gravei. Porque eu não vou admitir essa porra com o Inter. Esquece isso, cara. Esquece isso, cara. E aí, Cristiano? Tranquilo ali, mano. Como é que tá? Pô, que bacana, cara. Tá colocando seu barquinho também. Coloquei o meu lá. Ah, pô. 2019 vai ser bonito. Coloquei o meu também. Ah, é, não? Ah, ali, aquele ali. Tô vendo aquele pequenininho? Não, não, não. Ali atrás. Ah, aquele... Não, não, não. Tá vendo aquele transatlântico ali? Que isso, cara? É. Minha tia me deu, comprou, investiu o dinheiro pra ver se vem esse Mundial aí. Grande dona, é bonita. Tá até do Roberto Carlos lá dentro. É mesmo? Roberto Carlos, show mesmo. Mãe? Tudo bom? Feliz Ano Novo, pô. Feliz Ano Novo. Ah, tô aqui na praia, pô. Ah, foi lindo, foi lindo. Daqui a pouco eu vou rezar, pedir adeus. 2019 vai ser lindo pra senhora, tá? Beijo, beijo. Saudade. Beijo. Oi, mô. Tudo bom? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra gente. 2019 foi incrível, mô. De modo, caramba. Ai, que linda. Vou pedir pra Deus abençoar o nosso casamento esse ano, hein. Vai acontecer. Beijo, já tô indo pra casa. Beijo, beijo. Fala, meu irmão. Feliz Ano Novo, porra. Ah, caralho. Já falei com a nossa mãe. Porra, vou pedir adeus daqui a pouco, cara, pela gente, hein. 2019, família unida, vai dar tudo certo, irmão. Beleza? Tá tudo bem aí? Tá bom. Beijo pra todo mundo. Valeu. Pô, meu Deus do céu. Tudo que eu falei agora você esquece, tá? Só esquece que o homem também fala muita bobagem. 2019, pelo amor de Deus. Só o Vasco, pela primeira divisão, me ajuda. Ajuda o Vasco, pelo amor de Deus. Esquece a boa família, a gente se arruma aqui, pô. A gente trabalha, a gente conquista aqui. Fica de olho no Vasco, tá? Fica de olho naqueles caras que são um monte de merda. Pelo amor do senhor, tá? Obrigado. Feliz Ano Novo, vó! É, Pepe Mengalvio, Egoutinho, Quarteto do Santos. Hã? Quem?